Vai só matando de boa Mate a Akris Tu terminou a da simuladora? Ela já é bem roubada A Legião Vermelha quer aprimorar os sistemas de energia na base deles Por um tempo limitado, eles estão usando geradores auxiliares O que significa que eles devem ter aumentado a segurança Deixa essa parte comigo As tropas da Legião Vermelha na região vão ter chaves de acesso Me traz algumas delas que a gente entra É mais fácil Principalmente se você tiver um Titã Bota a barreirinha lá Que você não precisa nem recarregar Pessoal abaixa e levanta Poxa, passei do negócio Pessoal abaixa e levanta A arma já recarrega só Agora aqui não Pessoal abaixa e levanta Pessoal abaixa e levanta Beleza. A surto lá é mais de boa. O negócio da sussurra é que a gente não joga com build e sniper, né? Ela dá um curso muito violento. Dá para o cara dar os tiros, porque aquela parte que você dá o dano no chefe é muito alta, né? Muito alta não, muito grande. Ainda é para o cara dar os tiros de boa, mas... O problema é esse. O cara tem que combinar, né? Campo de força desligado. Muito mais. Isso tá ficando complicado demais. Não tem nada aí para você... Você sabe explodir? Na verdade... Ah, guardiões. Ah, estamos com problema. As defesas dele estão conectadas ao sistema de alarme. Vem só atrapalhar o rolê aí. Quer dizer, peça não. Se estão conectados, desativar as barreiras deve te dar tempo antes do alarme soar. É, tem uma galera aí que gosta só de atrapalhar, né? Tchau. 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 Deixa eu mostrar que ele tem anarquia pra lupa. Ele pegou. Tá acabando. Tchau. Nem lembro, eu tenho Teto Perk que eu nem lembro. Eu tenho que até dar uma olhada depois pra ver o que tá faltando. Essa aí pega aonde? Tecnologia Cabal não lida bem com flutuações de energia. Alguma coisa explodiu? Foi uma explosão? Como foi? Não foi. Foi normal. Nada demais. Agora deixa eu pegar uma missão primária aí, tá? Tchau. 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 de Jotun, tem que jogar um bocado de Jotun, hein? E é só na foge? Boa sorte.